Saudações e sejam bem vindos. Esse é o 24º vídeo da playlist Next Dream, onde vamos contar a história do capítulo 23 da nova narrativa do jogo Capitão Tsubasa Dream Team, que tem como títulos Quando se supera um ídolo e Chance criada pela equipe. Se você não sabe o que é o Next Dream, está convidado a assistir aos outros vídeos dessa playlist, onde eu explico o que é e como se encaixa na cronologia de Capitão Tsubasa. Dito isso, já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se não é inscrito se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o Youtube divulga o vídeo e isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. Antes da partida, no vestiário, tendo o confronto contra o Lombardia logo à frente, os jogadores do Catalunha realizam uma reunião. O técnico Vansal diz que naquela partida, rival não vai começar como titular, pois ele ainda não está sem cursinho. rival diz que deixa Tsubasa como capitão no seu lugar e que ele tem que ser o centro da equipe e, com isso, vencer o Lombardia. Tsubasa responde falando que pode deixar com ele. Tsubasa diz que não pode deixar tudo com os jogadores mais jovens e que se rival não pode, ele irá se esforçar. Tsubasa pensa que a estreia na Liga dos Campeões é muito importante e é a sua primeira partida desde o jogo contra o Madri Blanc. Ele vai ganhar do Lombardia e marcar um novo começo para ele e para a equipe. De volta à partida, Pepe e Enista avançam contra a defesa adversária, mas o Lombardia fecha com firmeza à frente do grupo. Tsubasa vai avançando de olho no ataque, procurando um espaço para participar também. Mas Tsinguaoi aparece para fazer a marcação em cima dele. Pepe percebe a marcação de Tsubasa, então manda um passe para a vitória. Ele consegue fazer o domingo. Ele está um pouco longe, mas vai arriscar dali, dizendo que o primeiro gol do confronto será dele. Dino Hernandez ouve o que ele diz e fala que eles não irão marcar tão facilmente. Victorino não acredita que seu chute foi defendido tão facilmente. Mas a bola vai indo na direção de Pepe, que fica com a sombra. Ele tenta fazer uma jogada, mas a defesa fecha a marcação. Então passa a bola para Tsubasa. Aoi cola na marcação dele, impedindo seu movimento. Ele pensa que desde o ensino fundamental Tsubasa foi seu grande hígado. Mas se pensar assim, nunca vai conseguir passar dele. Ele irá usar toda a sua experiência e foi por aquele momento que ele continuou no futebol. Ele grita para Tsubasa que irá superar a linha. Tsubasa reconhece os grandes reflexos de Aoi e que daquele jeito não conseguirá se livrar da marcação dele. Aoi analisa que seus pontos fortes são rapidez e mobilidade, e que se ele ficar assim muito perto, nem Tsubasa vai conseguir escapar dele. De repente Tsubasa utiliza o giro de Riva U para passar por Aoi, o deixando sem reação. Mas demonstrando um reflexo incrível, ele estica a sua perna e trava o drible de Tsubasa. Tsubasa reconhece que Aoi evoluiu, e começa a persegui-lo para recuperar a bola. Aoi percebe que Tsubasa está perseguindo, e vê que sua força de vontade vale até contra ele. A sua tarefa ele já cumpriu, agora ele só precisa confiar em seus companheiros. Fomos levados a uma lembrança na véspera da partida. Os jogadores do Lombardia realizam os últimos ajustes para a partida contra o Catalunha. O técnico Raul Kut fala para eles pararem o treino, para dar tempo de descansarem bem antes da partida do dia seguinte. Ele nem precisa dizer, mas o Catalunha é sem dúvida uma das equipes mais fortes do mundo. Contra uma defesa como uma deles, as chances de marcar serão limitadas. Então será muito importante aproveitar essas oportunidades, visto que serão poucas. Zanetti pergunta se eles manterão o Zatamovic adiantado, e Raul Kut responde que sim. Ele ficará mais avançado possível, para se focar apenas nas chances de contra-ataque. Zatamovic gosta da ideia, já que seu papel será simples durante a partida. Raul Kut fala que o Catalunha manterá uma marcação cerrada sobre ele, mas com isso, sobrará espaço para os outros se movimentarem no mundo. Aoi pensa que essa estratégia, de deixar o atacante avançado para os contra-ataques, foi a mesma que sua escola usou contra o Nankatsu, e eles perderam. E eles se perguntam se conseguirão vencer usando aquela estratégia. Zatamovic percebe a insegurança de Aoi, e diz que com ele no ataque, não tem com o que se preocupar. Aoi possui a sua função. É só ele cumprir ela corretamente, e o resultado será garantido. Jin Hernani fala que por mais violento que o ataque do Catalunha seja, eles já jogam entre os atos o suficiente para fechar o gol. E Zanete diz para ele acreditar em seus companheiros, pois a vitória no dia seguinte será deles. De volta ao jogo, Shingo se lembra das palavras de Zanete, e se anima ainda mais, dizendo que ele consegue ganhar do Tsubasa. Ou melhor, que ele vai ganhar do Tsubasa. Na arquibancada, Ishizaki observa o jogo. Ele diz que o Tsubasa está meio esquisito. Talvez esteja sem ritmo de jogo, por causa do tempo que ficou afastado. E o cara responde que mesmo que aquilo seja verdade, não é hora de ficar se preocupando com ele, pois agora ele é da equipe adversária. Shizaki diz que sim, aquela é a Liga dos Campeões, não dá para ficar pensando no Tsubasa. É como a Yukari diz, se ele continuar ingênuo assim, nunca vai poder jogar em nível mundial. E como se mente, ele começa a torcer por Aoi, para não perder para Tsubasa. Falta pouco para terminar o primeiro tempo, e a partida continua em 0 a 0. O Catalunha lança um ataque feroz atrás do outro. Mas o Lombardia não cede o gol com a sua defesa sólida. Aoi vê que eles estão conseguindo conter os ataques adversários. E agora só falta achar uma chance para atacar. A defesa consegue roubar a bola e já passa para Aoi. Mas quando ele vai partir para o ataque, Tsubasa chega na marcação. Tsubasa diz que ele não vai passar dali. E ao analisa que Tsubasa fechou todos os espaços, não dando brecha para ele driblar. Mas é isso que faz o desafio valer a pena. E ele tem que abrir algum caminho a todo mundo. Então, de repente, ele usa sua finta de 90 graus contra Tsubasa e o deixa sem reação. Tsubasa percebe que hesitou por um segundo e deixou Aoi escapar. Aoi percebe que passou por Tsubasa de um jeito até que fácil. E se pergunta se ele não recuperou o preparo físico após o tempo que ficou afastado. Mas ele não pode ficar pensando naquilo. Ele precisa se concentrar em garantir a vitória da equipe. Ele vai avançando com seu drible. Mas quando percebe o ataque, vê Zatlamovic recebendo uma marcação dupla de Gonzalez e Paiol. Ele percebe que daquele jeito não tem como passar a bola. Então vai ter que se aproximar mais e chutar ele nele. O chute vai na trave, mas ele não perde tempo e vai disputar a bola que sobrou no arco. Gonzalez deixa Zatlamovic com Paiol e encerra a marcação em cima de Tsubasa. E a bola sai pela linha de fundo, sendo marcado o escanteio para o Lombardino. Aoi vê que aquela é a melhor chance deles no jogo. Mas que se ele tivesse acertado o chute, a vantagem já seria deles. Zatlamovic pergunta o porquê daquela cara de desânimo. Ele pode ter errado o chute, mas mostrou um tagar. E graças a ela, agora ele é quem vai marcar o gol do Lombardino. Ele pergunta a Zanetti se ele consegue cruzar a bola para ele. E ele diz que sim. E fala que vão abrir o placar ali e agora. Ele analisa a situação e vê que com a marcação em cima de Zatlamovic, fica difícil fazer o cruzamento para ele. Então se é assim, ele vai mandar direto para o gol. Ele dá um chute com uma curva na direção do gol, tentando marcar o gol ali. Mas o Romero Valtese se lança na bola e consegue tirar de surto. Isso desestabilizou a defesa por um pequeno momento. E deixaram Zatlamovic livre de marcação. Então ele se lança para pegar o rebote. A bola vai para o fundo da rede. E com esse gol, termina o primeiro tempo. Hernandes comenta que aquela vantagem é muito importante. E na arquibancada, Ishizaki vê o tamanho do Lombardino. O time que conseguiu abrir o placar contra o poderoso Cataluña. E Yukari faz ele cair na real. Falando que ele faz parte daquele time também. Aoi vai comemorar o gol. Dizendo que sabia que podia contar com Zatlamovic. Ele responde que marcar gols é uma coisa natural para ele. Zanetti fala para eles não baixarem a guarda só porque abriram o placar. Pois no segundo tempo, eles tem que buscar mais gols. E os dois concordam com ele. No segundo tempo, irão com tudo em busca de mais gols. No vídeo de hoje, fomos apresentados a dois personagens novos. Que não tiveram seus nomes revelados. Mas apenas a numeração de suas camisas. Um é o camisa 24 e o outro camisa 7. E pelo que o jogo nos diz, eles são defensores. Ou fazem parte dos que defendem. Podem estar ali como zagueiros, laterais ou volantes. Mas para termos certeza, somente quando o jogo nos disseram seus nomes. Daí sim poderemos pesquisar para saber quem são e em qual posição jogam. Uma outra curiosidade, que até agora eu fiquei na dúvida. Foi que no vídeo 7, daqui da playlist Nets Dream. Eu fiz uma correção, a respeito de Gordo Babonzales. Pois no final da temporada no lugar, ele havia se aposentado. Só que do nada, ele aparece aqui no Nets Dream e continua a jogar. Nas outras partidas, a gente viu que ele não estava sendo relacionado para os jogos. Mas agora, do nada, ele está de volta. Espero que no próximo episódio, eles expliquem o porquê da volta repentina dele. Pois se não explicarem, vai ser um furo de roteiro chato de ser defendido. E você, o que acha disso? O que você acha da volta repentina de Gordo Babonzales? A princípio ele tinha se aposentado, mas do nada ele voltou. Será isso um erro? Ou o Nets Dream está mudando os acontecimentos do mangá? Deixe suas opiniões nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final, foi porque gostou. Então deixe um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo para vocês também. E deixe um like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda, dia a dia, a ficar nos mais próximos vídeos. Tem aqui embaixo o link para o nosso canal em outras plataformas. Se você nos segue lá, pode ajudar bastante. Muito obrigado por assistir e até a próxima.